Olá, chegue mais! Entra aqui no nosso mundo do BC Latent Summit. Eu sou Michele Trombelli, vou conduzir aqui a nossa próxima conversa e vamos falar sobre Corporate Venture Capital. É por isso que a gente convidou o Luiz Celipe Batista Luz, que é CEO do Batista Luz Advogados, para explicar um pouquinho para a gente esse novo mundo do Corporate Venture Capital. Obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Obrigado a você, Michele. Obrigado pelo convite. Prazer em estar aqui. Bom, vamos começar explicando para quem nos acompanha exatamente o que é o Corporate Venture Capital, por favor. Tá bom. Corporate Venture Capital é um tema dentro de um grande assunto que é Open Innovation, ou Inovação Aberta. Na segunda metade do século XX, as empresas tiveram, obviamente, um boom tecnológico, né? Todo mundo passou por um boom tecnológico depois da Segunda Guerra Mundial. Mas na segunda metade do século, elas começaram a apostar muito em desenvolvimento tecnológico. Inicialmente por meio de projetos de P&D, de Pesquisa e Desenvolvimento Internos. E ali pela década de 90, quando começou a grande onda das Startups de Internet, de negócios de Internet, de tecnologia, muitas grandes corporações perceberam que elas não conseguiam acompanhar o ritmo das inovações que surgiam espontaneamente naquelas Startups de garagem com seus departamentos internos de P&D, né? Com seus pesquisadores internos. Então elas começaram a entender que elas precisavam, de alguma forma, estabelecer conexões com essas Startups inovadoras. No começo dos anos 2000, acho que é 2003, um professor de Berkeley, Henry Chesborough, acho que é o nome dele, escreveu um livro muito famoso chamado Open Innovation, exatamente, falando sobre esse assunto, explicando o que é essa proposta de inovação aberta, e basicamente dizendo que a inovação, se as empresas queriam ser inovadoras, elas precisavam submeter as suas inovações dos seus departamentos de P&D ao mundo externo, pra testar aquelas inovações, pra validar aquelas inovações, e ao mesmo tempo elas precisavam tentar trazer pra dentro inovações que aconteciam fora. Ou seja, por isso Open Innovation, inovação aberta, inovação não fica mais dentro de uma caixinha confidencial, sendo desenvolvida durante anos até ser levada ao mercado, quando muitas vezes o mercado já é outro, já ultrapassado, né? Então ultrapassado, tem uma solução muito melhor que vem numa Startup. Então isso é Open Innovation. E o Corporate Venture Capital é uma das formas de as empresas fazerem o Open Innovation. É uma forma que pressupõe que a empresa vai fazer um investimento de capital na Startup. Então o Venture Capital é um investimento de risco, o Venture Capital é exatamente isso que quer dizer, um capital de risco, e o Corporate Venture Capital é o capital de risco aportado pelas corporações. Então são as corporações fazendo investimentos em Startups. Com qual objetivo? Com o objetivo de estarem próximas das Startups. Com o objetivo de saberem o que está acontecendo naquele ambiente das Startups, acompanharem a evolução tecnológica, e até dentro do possível participarem dessas transformações todas que são proporcionadas por essas Startups inovadoras. Mas aí o Venture Capital, a principal diferença seria o Venture Capital, seria uma coisa mais pessoa física, assim, ou não necessariamente? O Venture Capital, ele pode perfeitamente ser uma estratégia de investimento de pessoas físicas, né? Muitos fazem, seja individualmente, até o termo de anjos, né? Então tem os anjos que fazem os investimentos ali com pessoas físicas mesmo. Outros se organizam em empresas, em veículos de investimento. E existem os fundos de Venture Capital, que são esses veículos utilizados para captar investimento do público em geral e aí fazer os investimentos nas Startups. Esses modelos todos são os modelos que têm uma forma de olhar o investimento em Startups como um viés de retorno financeiro. Então o grande driver desse tipo de investimento é quanto que vende retorno. Então tem toda uma equação sobre risco-retorno, então quantas Startups vão ser investidas para proporcionar aquele retorno de investimento pretendido. O Corporate Venture Capital, ele é um pouco diferente porque o retorno financeiro não é normalmente o principal objetivo. Ele é sim um objetivo e ele deve ser um objetivo até para que seja realmente Venture Capital, mas não é o único e normalmente não é o principal. O que é o principal? É a inovação, por isso a história de Open Innovation. E aí geralmente tem a ver com a atuação daquela empresa que está atuando no Corporate Venture Capital? Sim, faz todo sentido que tenha. Dentro de uma tese de Corporate Venture Capital, que é uma das coisas mais importantes que a corporação precisa fazer. Definir a sua tese, em que eu vou investir. Normalmente ela olha o seu mercado e mercados próximos, para saber como que justamente as transformações inovadoras, tecnológicas, podem modificar os seus mercados. As empresas, de uma certa forma, elas estão tentando se prevenir daqueles movimentos disruptivos, que amanhã o mercado em que ela atua não existe mais. O que ela considerava que era uma operação muito sólida, de repente de um dia para o outro não existe mais. O exemplo mais tradicional é da Blockbuster, que era aquela baita empresa, baita corporação e de repente um dia acabou o mercado de aluguel de fitas de vídeo. E que o Netflix tentou fazer uma parceria e eles esnobaram, não tem uma história assim. Exatamente, depois veio o Netflix com a solução dos streaming e acabou o mercado. Então é tentar se proteger desse tipo de coisa. Puxa, será que está acontecendo alguma coisa que está transformando o meu mercado e eu não percebo? Então essa normalmente é a grande finalidade de uma estratégia de Corporate Venture Capital. Legal. E aí como que o CVC, o Corporate Venture Capital, ele se distingue para a corporação investidora, por exemplo, de uma operação de M&A, que é aquela fusão e aquisição, são transações mais usuais para as corporações? Perfeito, ótima pergunta. O M&A realmente é o tipo de transação, especialmente no Brasil, com que as empresas estão mais acostumadas. O que é um M&A? M&A é uma operação em que a empresa adquire uma participação relevante, muitas vezes uma participação de controle, ou até mesmo 100% daquela outra empresa, de uma startup ou de uma empresa, às vezes não é tão startup, às vezes não é uma empresa grande. São as operações de fusões e aquisições. E realmente as estruturas das empresas, desde os seus, elas têm departamentos de M&A, com diretores de M&A, analistas de M&A, que são pessoas muito acostumadas a olhar alvos de aquisição. Os departamentos jurídicos, muitas vezes, têm pessoas ultra especializadas em operações de M&A. Então, realmente, é um ambiente muito, uma zona muito mais de conforto para as corporações. O venture capital, o corporate venture capital, ele normalmente é um investimento minoritário. Por quê? Porque você não quer que a startup se torne um departamento da corporação, senão você quebra a lógica da Open Innovation. virou mais um departamento dentro de uma grande empresa, sujeito às mesmas regras de governança, às mesmas políticas comerciais, eventualmente até tem que conversar com o departamento de P&D sobre as inovações. Você mata... Limita também essa visão da inovação, talvez, né? Exato. Você, de uma certa forma, todos aqueles problemas que dificultavam a inovação tecnológica dentro de casa, você acaba colocando a startup dentro deles, então você matou a iniciativa. Então, o corporate venture capital, normalmente, é uma forma de investimento minoritário que não tem por objetivo adquirir controle. É o objetivo de uma participação, ter algum tipo de visibilidade, desenvolver uma parceria comercial, de alguma forma, começar a trabalhar em conjunto com os departamentos internos da empresa, mas sem tirar a independência, a autonomia, a velocidade da startup. Legal. Luiz Felipe, quando faz sentido para uma empresa investir e olhar com carinho para o CVC? Eu diria que toda grande empresa que tem uma operação sólida, já estruturada, ela deveria ter um olhar muito forte para a Open Innovation. E o corporate venture capital, eu diria que é uma estratégia relativamente barata, né? Porque você não precisa ter anos de desenvolvimento tecnológico dentro de casa, com uma equipe muito grande, com uma série de investimentos em infraestrutura interna e tal. Você pode fazer investimentos diretos em startups e acompanhar a evolução daquelas startups. De novo, como o retorno financeiro não é um driver, teoricamente você não precisa nem ter um ganho com aquilo, só acompanhar o que está acontecendo dentro das startups, daquele mercado das startups, já é um retorno. Mas eu diria que faz sentido desde que as empresas estejam preparadas para isso. Porque acontece muito, no Brasil a gente vê muito isso lá no nosso dia a dia, mas acho que no mundo inteiro aconteceu. É muito comum a empresa ser cooptada por esse glamour do corporate venture capital, por essa onda de todo mundo falar de corporate venture capital, não estar pronta, fazer investimentos, investimentos darem muito errado porque ela tira a autonomia da startup, começa a ter conflito com os fundadores das startups e aí depois dá dez passos para trás, demite o time, derruba toda a estratégia de corporate venture capital e aí fica até mais fechada como procuração para inovação do que ela era antes. Então eu diria que todas deveriam olhar para isso, mas antes de fazer precisam ter uma preparação interna para que isso aconteça. Para virar a chavinha até e mudar a mentalidade que não é do M&A. Exatamente. E aí me ocorreu uma dúvida aqui agora. Existe algum conflito de interesse, por exemplo, de uma empresa que faz o corporate venture capital e depois se torna cliente daquela startup, por exemplo? Excelente. Às vezes acontece. Se a gente pensar que as startups são fábricas de tecnologia, tem muita coisa de propriedade intelectual que surge nesse ambiente da startup e quando a startup está dentro de um investimento de corporate venture capital, ela normalmente tem uma relação comercial, tem uma parceria com a grande corporação e muitas vezes há dúvidas sobre a quem pertence, por exemplo, aquela propriedade intelectual que é desenvolvida no contexto dessa parceria. Então pode sim haver conflitos. Tem conflitos de todos os tipos, tá? É comum, por exemplo, executivos da corporação olharem para a startup e falarem não, mas espera um pouquinho, por que aquele diretor da startup que é uma empresa investida tem uma estrutura de remuneração completamente diferente da minha? Isso acontece. Então há diversas possibilidades de conflito e é uma das coisas que tem que estar muito bem definida. A corporação precisa estar muito bem resolvida com essas diferenças antes de fazer o seu corporate venture capital, porque vai haver momentos em que se as regras não estiverem claras, se não houver uma segregação adequada, que vai haver conflitos de interesses. E aí de tudo isso que você falou, o que você elencaria aí como principal desafio mesmo de uma implementação, de uma adesão à prática de corporate venture capital? Perfeito. Eu acho que a palavra principal é governança. Governança não no sentido de estabelecer ali parâmetros rígidos de atuação da startup. É governança justamente para estabelecer aonde que aquele investimento e as pessoas que vão ser responsáveis por acompanhar a vida da startup, onde que elas podem trafegar sem precisar de uma aprovação da diretoria da corporação, do board da corporação, porque esse é um ambiente de compliance, de regras muito mais travadas. E tem que ser, porque é uma empresa grande, é uma empresa que tem uma série de, às vezes, aspectos regulatórios a cumprir, tem riscos mercadológicos, tem uma série de questões. E a startup, ela tem que ser livre. Então, poxa, como é que a gente vai permitir que decisões sejam tomadas de forma rápida, sem exigir um controle da startup, sem uma governança separada e adequada? Então, as regras precisam estar muito bem estabelecidas. Uma das coisas que a gente costuma recomendar é que, inclusive, o veículo que faz o investimento não seja a própria corporação. Quer dizer, a corporação, às vezes, é uma companhia aberta, está em bolsa, tem um olhar ali de auditores, tem um olhar ali de CVM e tal. Tem acionistas, tem uma questão de relação com investidores e tal. Se essa corporação for a investidora direto, você pode ter uma série de riscos que acabam se comunicando com a corporação. Então, ter um veículo separado, seja um fundo de investimento da corporação, seja uma outra entidade que só faz o corporate venture capital com a sua própria diretoria, com o seu próprio board... Que aí seria contratado por essa grande empresa, é isso? Ou é uma contratação ou é um investimento. A grande corporação pode ter uma investida, uma subsidiária sua que seja um braço de corporate venture capital. Para quê? Para que esse braço tenha a sua própria gestão, sua própria diretoria, seu próprio board, com pessoas especializadas em venture capital e com mandato, com regras claras do que pode ser feito e do que não pode ser feito. Que não tem nada a ver com a vida da grande corporação. Sim. E do ponto de vista da startup, tem alguma diferença muito significativa de você receber um investimento, assim, um venture capital ou um corporate venture capital, por exemplo? Essa questão que você falou talvez de engessar um pouco, pode ser? Olha, se o nosso mercado tivesse já corporações maduras no assunto corporate venture capital, talvez a diferença fosse muito pequena. Eu diria que até talvez a diferença fosse positiva. Um corporate venture capital para a startup fosse melhor do que um venture capital puro. Por quê? Isso a gente foi fora do Brasil, né? Você tem lá, por exemplo, a Qualcomm. A Qualcomm Ventures faz investimentos de corporate venture capital há muito tempo e muito bem. Para a empresa que recebe o investimento da Qualcomm Ventures, é como se fosse um fundo, só que ela ainda tem esse viés de eventualmente desenvolver relacionamentos comerciais, ter eventualmente até um potencial comprador futuro para a sua empresa ou para os seus produtos, se os seus produtos forem bons. Quer dizer, é mais uma coisa, não menos uma coisa. Mas quando as corporações não estão maduras, não estão ainda confortáveis com esse tipo de investimento e essa relação com as startups, há uma tendência a engessar a startup. E as startups precisam estar atentas a isso, nos contratos, no dia a dia, entenderem que se elas vão trocar capital, investimento, por uma redução da sua liberdade, há um risco de amanhã elas não crescerem como elas deveriam. Ou há um risco de amanhã elas não conseguirem uma outra saída, uma outra liquidez que não seja uma venda, uma compra pela própria corporação que fez aquele primeiro investimento. Porque um competidor daquela corporação não vai comprar. Já tem uma relação tão ali próxima, ele não tem interesse em comprar uma empresa que já tem um competidor engessando a operação. Mesmo para um fundo de investimento, um fundo de private equity fazer uma aquisição, muitas vezes ele tem tantas regras a observar da corporação que ele também pode não ter interesse. Levar essa empresa para uma bolsa, fazer uma abertura de capital, também pode não ser de interesse da corporação. Então uma série de saídas possíveis para os fundadores da startup podem se fechar, dependendo exatamente do que vai ser combinado nos documentos daquele investimento. Essa preparação é um momento muito importante, né? Super. E aí me ocorreu aqui, quando você estava falando, são só grandes corporações que conseguem fazer o CVC? Não. Em geral? No Brasil a gente tem empresas, eu diria... Claro, empresas pequenas não vão conseguir fazer esse tipo de estratégia. Mas a gente tem no Brasil empresas médias que já fazem, algumas fazem muito bem. E às vezes é até uma coisa cultural, é do próprio DNA daquela empresa ter essa relação com startups e algumas dessas startups acabam sendo objeto de investimento. Então não é uma coisa só de corporações gigantescas, mas é um assunto que envolve estrutura interna. Você precisa ter uma estrutura interna suficientemente desenvolvida para você inclusive ter essa segregação de papéis que eu falei. E você precisa ter capital. porque o Corporate Venture Capital é um outro erro comum. Corporate Venture Capital não investir em uma, em duas, em três startups, aí não vai funcionar. Mas você tem que ter uma quantidade grande de startups investidas, porque por definição Venture Capital tem risco, você não vai acertar em todas. Então você precisa ter ali um portfólio de startups investidas relativamente grande. Quantos seria esse grande? Uns 10? Talvez 10 para cima. Talvez 10 para cima, justo. E qual que é a relevância do CVC para o ecossistema de empreendedorismo e inovação aqui no Brasil? Ainda é pequeno. Existe um material do Distrito que, se não me engano, se chama exatamente Corporate Venture Capital, mas em que eles divulgam uma série de estatísticas, dados estatísticos. O mais recente, que fala inclusive de 2021, fala que os investimentos de Corporate Venture Capital representam menos de 10% do total dos investimentos de Venture Capital no Brasil, por enquanto. Esse número é baixo. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse número é 25%, quer dizer, três vezes maior do que o Brasil. Mas o número tem crescido muito. Em números absolutos, o crescimento é impressionante. Por exemplo, até 2020, o valor total de Corporate Venture Capital, de investimentos de Corporate Venture Capital no Brasil, girava ao torno de 200 milhões de dólares. Esse número tinha ficado mais ou menos estável 20, 19 e 18. Então, esses três anos. Em 2021, esse número mais que triplicou. Foi para mais de 600 milhões de dólares. Ou seja, é um indicativo de que há uma tendência de crescimento importante. Ainda é pequeno, tem muito a crescer, e o fato é que é um dos principais elementos do ecossistema, especialmente quando é já um ecossistema mais maduro, onde você tem as corporações mais preparadas. No mundo inteiro, a gente acompanhou isso. A gente viu em vários países onde o Venture Capital realmente floresceu, as corporações fazendo um papel muito importante. E que tipo de política pública, por exemplo, poderia fomentar esse ecossistema e incentivar o Corporate Venture Capital aqui no Brasil. Perfeito. Uma das coisas mais importantes, a gente falou agora há pouco, eu estava comentando, a questão de governança, de separar bem a corporação das startups, pelo nível de risco diferente que essas entidades têm, né? Startup muito mais aberta, suscetível a riscos, a corporação, por definição, tem que ser muito mais rígida, rigorosa, com seus controles. Uma coisa que seria muito importante seria estabelecer claramente que problemas das startups não contaminam as corporações. Por exemplo, problemas trabalhistas. Problemas trabalhistas das startups não deveriam contaminar uma corporação que tem ali um investimento minoritário. Isso deveria ficar claro em lei, deveria ser aplicado pela jurisprudência. Ainda hoje há muita dúvida sobre isso, ainda há uma tendência dos nossos tribunais trabalhistas aplicarem conceitos de solidariedade, então riscos que surgem nas startups acabam contaminando seus sócios, inclusive essas corporações que fazem corporate venture capital. Isso é um problema, isso cria, engessa os investimentos, deixa os executivos das grandes corporações muito mais receosos de fazer essas estratégias. Então isso é uma coisa que seria muito importante. Outra coisa seria aumentar ainda mais os benefícios fiscais. Existem já os benefícios fiscais, o Marco Legal das startups criou um benefício bacana, que é as empresas podem fazer os seus investimentos de pesquisa e desenvolvimento, que são beneficiados por uma redução de imposto de renda, por meio de fundos de venture capital. Isso é muito bacana. Ainda está muito incipiente, não são muitas as empresas que estão usando esses canais. Mas inclui o CVC, não? São fundos... Exato, perfeito, boa pergunta. É um CVC indireto, porque seria a corporação investindo num fundo tradicional, um fundo de venture capital, e aí o fundo faria os investimentos. Pode ser bacana para a corporação, para ter uma primeira experiência, até para não se jogar de cabeça dentro de um assunto que ela não conhece tão bem. Sim. Mas em algum momento talvez ela queira não ter ali um intermediário, ela queira fazer as suas próprias apostas, queira ter os seus investimentos diretos, ter os seus executivos mais envolvidos no dia a dia das startups. E hoje o que o marco legal das startups trouxe foi só essa via indireta por meio dos fundos. Então isso poderia ser alterado. Poderia haver um incentivo para que as empresas pudessem aplicar os seus recursos de R&D diretamente nas startups, sem precisar desse intermediário. Seria bacana. E receber isenção fiscal. E ter a isenção do imposto de renda, o benefício fiscal do imposto de renda, da contribuição social. E fizeram o quê? De uma lei? De uma lei. De uma lei, né? De uma lei. Isso é uma coisa. E outra coisa que seria mais difícil e tal, eu sei que o governo hoje já tem algumas iniciativas nesse sentido, mas, assim, aumentar também o tipo de participação do governo nos investimentos de corporate venture capital. Então existem experiências nesse sentido. Por exemplo, Israel, durante muito tempo, tinha uma política pública de governo equiparar os investimentos feitos pelas empresas em startups. Então o governo fazia lá um investimento de valor igual. Então, super arrojado e tal. Eu sei que é muito mais complexo do que a gente ficar falando aqui. Mas, enfim, é possível sim ser mais, eu diria, arrojado nas políticas públicas, porque, de fato, o corporate venture capital é muito importante para o sistema. Muito bom. Bom, para a gente finalizar aqui, Luiz Felipe, queria que você trouxesse, sei lá, umas dicas, pode ser umas três dicas, né? O que você considera mais importante para a gente poder falar aqui para as corporações que pretendem adotar esse modelo de CVC. Tá bom. Eu vou falar de três, então. Uma, eu acho que é muito importante a corporação ela ter uma primeira experiência que não seja, como eu falei, se jogar de cabeça. Essa opção de fazer um investimento via fundo de venture capital é bacana, porque ela começa a entender como funciona a lógica do venture capital, especialmente se ela tiver uma participação no fundo que lhe dê um assento no comitê, lhe dê um acesso ali às pessoas do fundo que olham os investimentos para ela começar a entender como funcionam as decisões de investimento, quais são os aspectos que são olhados por um fundo de venture capital que são diferentes dos aspectos que são olhados em uma operação de M&A. Então, essa primeira experiência eu considero muito salutar, não entrar de cabeça. Tem muitas corporações que falam, vou fazer corporate venture capital. Então vai lá, contrata uma equipe, abre um departamento, traz gente do mercado e tal, e de repente fala, não, porra, mas isso aqui não é o que eu queria, não é o que eu esperava. E tira todo mundo, volta atrás e tal. Não, faz uma primeira experiência, entende exatamente qual é a tese que ela quer fazer e a partir daí realmente faz uma opção de ir em frente de forma acelerada. Outra recomendação que eu costumo dar é exatamente não fazer o projeto de corporate venture capital ou diretamente da corporação que é a entidade operacional. A entidade que está em bolsa ou a entidade que tem os investidores todos, os acionistas todos. Por quê? Porque o apetite de risco é diferente. A velocidade de tomada de decisões é diferente. A gente vê diariamente lá como é difícil você pegar, às vezes, uma assinatura numa alteração de contrato social da startup porque tem que passar pelo board da corporação que tem reuniões, às vezes, mensais e as pessoas estão viajando, as pessoas têm outras prioridades. Uma alteração contratual de uma startup para um executivo de uma grande corporação não é uma prioridade e nunca vai ser. Tem questões até de budget e metas da diretoria. Você coloca uma startup que é deficitária embaixo de uma área de um diretor e isso derruba o resultado daquela área e essa pessoa não atinge a meta. Então, você ter essas coisas apartadas com governanças diferentes, com pessoas diferentes, é muito salutar. E a terceira coisa é que tem que ter paciência e resiliência. Venture Capital não é investimento certo, não é investimento de curto prazo. Corporate Venture Capital ainda é mais de longo prazo do que Venture Capital normalmente. Ah, é? É, porque os ciclos são mais longos, porque as experiências... De novo, o objetivo da corporação não é vender, não é sair. Pode ser também, mas o objetivo normalmente é aproveitar as inovações, aproveitar as transformações, aproveitar as parcerias comerciais, o desenvolvimento de propriedade intelectual. Então, isso demora mais. Ela tem que estar preparada para esperar mais. Então, saber que os Corporate Venture Capital têm um ciclo longo é outra coisa importantíssima. Não adianta fazer Corporate Venture Capital dois anos, três anos. Não é o suficiente. Você precisa esperar mais para você realmente ter os resultados. Muito bom. Aprendemos muito aqui nessa conversa com o nosso convidado, que é o Luiz Felipe Batista Luz, que é CEO do Batista Luz Advogados. Gostaria de agradecer muitíssimo. Obrigada por dividir todo esse seu conhecimento com a gente, com quem está nos acompanhando aí pelas plataformas. Muito obrigada mesmo. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a você, Michelle. Eu adorei. Bom, esse foi mais um painel aqui do VC Latam Summit, falando um pouquinho sobre Corporate Venture Capital. Eu, Michele Trombelli, agradeço demais a sua companhia. A gente volta a se encontrar. Ah... 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 Obrigado.